Boa noite, Bloco do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Água Grande, Adriano Ferreirinha, e ele vai falar de uma grande ação realizada aqui no prédio da Câmara, que foi a instalação da energia solar. Não é isso, vereador? Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite a todos que nos seguem através das redes sociais e do seu blog. Rio de Janeiro, graças a Deus, mais uma ação nossa na nossa gestão. A Câmara Municipal agora tem a energia solar, um projeto que a gente estudou bastante, vendo os recursos que nós tínhamos, a gente conseguiu realizar agora nesse ano de 2023. Nós vamos trazer uma economia aí. No próximo ano, esse também a gente já está, mas no próximo ano, uma faixa de R$ 10 mil anuais para nós e as próximas gestões. Quer dizer, o dinheiro público sendo gastado por responsabilidade. A Câmara agora tem a energia solar, a gente tem outros projetos, a gente também já fez algumas reformas. Pegamos a Câmara reformada, o vereador Marco, na gestão anterior, mas a gente já conseguiu poltronas novas, a gente está melhorando a instalação. As sessões, tanto o andamento das sessões como o andamento da casa, a gente está, nesse primeiro ano, tendo uma experiência bastante positiva, como também na parte estrutural. A gente tem ainda planos para esse ano, mas se sobrar recursos, nós vamos gastar com responsabilidade. É isso. A Câmara ganha, o vereador ganha e a população tendo seu recurso gasto com responsabilidade. É como se diz o ditado, né, Adriano? A Câmara também vive uma nova história. Com certeza, a Câmara vive uma nova história e essa história tem que continuar. Valeu, obrigado, vereador. Rio do Rondos, blog do Rio do Rondos.